Um dos periódicos mais importantes dentro da história da cidade de Parnaíba vai ganhar uma versão digital. É que o Jornal Inovação é um instrumento de trabalho de alguns historiadores do campus da Universidade Estadual do Piauí, do município de Floriano. Essa pesquisa e essa digitalização do Jornal Inovação, que é um periódico que circulou na cidade de Parnaíba, no finalzinho ali da década de 70, em 1977, está sendo encabeçado esse projeto pelo historiador Sérgio Luiz, que é professor do curso de História do campus da UESP, lá no município de Floriano. A respeito desse trabalho que está sendo realizado por esses historiadores e também da importância que o Jornal Inovação tem para a cidade de Parnaíba e para todo o estado do Piauí, vamos escutar agora o historiador que está encabeçando a realização desse projeto de digitalização do Jornal Inovação. Ações a todas e todos, eu me chamo Sérgio Luiz da Silva Mendes, sou professor do curso de História do campus Doutora Josefina Demes, Floriano Piauí, e eu estou aqui para falar sobre o lançamento do acervo online do Jornal Inovação, que vai acontecer no dia 5 de fevereiro de 2021, de forma remota, através do Google Meet. O endereço vai ser disponibilizado via redes sociais e a gente vai também deixar aqui o link para que quem estiver interessado possa participar também. O lançamento desse acervo do Jornal Inovação é fruto de um projeto PIBEU, que foi desenvolvido pelo professor doutor Felipe Ribeiro, que é coordenador desse projeto. O nome do projeto é Levantamento e Catalogação de Fontes Históricas em Acervos Públicos e Privados da cidade de Parnaíba Piauí, e tem como aluna bolsista, colaboradora também da pesquisa, aluna do terceiro bloco, Evelyn Nunes, e eu fui convidado para participar como docente colaborador, pesquisador e colaborador. Então, será um prazer a presença de todos nesse evento, no dia 5 de fevereiro de 2021. Outras informações vocês acompanham no decorrer da semana com as nossas equipes de reportagem. Hudson Veras, de Parnaíba, para TV Antares.